Eu sou a raiz de Davi, a estrela da manhã Eu sou a raiz de Davi, a estrela da manhã Eu sou, eu sou a verdade fiel, palavra de Deus E o Cordeiro sou, eu sou, eu sou Eu sou a ressurreição e a vida sou Viva estou para sempre, amém, amém Eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Céus Senhor Todo-Poderoso Santo Deus, o Deus forte, que foi, que é e que há de vir A verdade fiel, palavra de Deus E o Cordeiro sou, eu sou, eu sou Eu sou o Deus forte, que foi, que é e que há de vir Eu sou, eu sou, eu sou o Senhor Eu sou, eu sou o grande Deus Eu sou o Senhor Amém 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 Obrigado.